Parreira, um dos maiores treinadores da história do Fluminense, não escondeu a emoção e a surpresa quando a placa foi revelada. Hoje a gente trouxe aqui para dar o seu nome ao campo 3. Caramba, caramba, Mário, caramba, muita emoção mesmo, muito obrigado, me pegou de surpresa, não estava esperando e fico super agradecido, esse clube é e foi tudo na minha vida, esportista. Muito obrigado mesmo a todos. Opa, meu Deus do céu, caramba, muito obrigado mesmo. A partir de agora, Parreira dá nome ao campo 3 do Centro de Treinamento Carlos Castilho. Eu confesso que eu ainda estou surpreso, emocionado com essa lembrança. Não esperava nunca que isso fosse acontecer e fico eternamente agradecido ao Fluminense que aqui eu vivi grande parte da minha carreira profissional, que eu fui muito bem sucedido e, se Deus quiser, a base surgiu aqui. Tudo de bom, as coisas profissionais, o sentimento de vitória, de pertencer a um clube que tem história, que tem tradição, é um orgulho que a gente carrega para o resto da vida. E ser lembrado nesse momento, então, é muito gratificante. Muito obrigado, Mário, por essa lembrança. A vida profissional de Parreira se mistura com a do Fluminense. Iniciou sua carreira no Clube de Coração como preparador físico. Mais tarde, fez parte da Comissão Técnica do Título Brasileiro de 1970. Na sequência, foi o treinador da Máquina Tricolor, às vésperas do título carioca de 1975. Em 1984, Parreira conduziu o Fluminense ao bicampeonato brasileiro. Mas foi em 1999, apenas cinco anos após ganhar uma Copa do Mundo, que viveu seu maior desafio. Voltar as laranjeiras no pior momento da história do clube. E comandou o resgate da dignidade tricolor. Eu estava com duas ofertas na mesa. Eu ia ensinar com a seleção da África do Sul, que eu acabei indo depois. E o doutor Horta fez uma reunião conosco, comigo, com o Horacir, e falou Parreira, você não pode fugir a esse desafio. Porque foi todo um trabalho do clube. Nós juntamos forças, nos organizamos, convencemos os jogadores da importância de estar ali no Fluminense, na terceira divisão. Mas não era um clube de terceira divisão. Era um grande clube, que era o Fluminense, um dos maiores da história do futebol brasileiro. Que, eventualmente, naquele momento, estava na terceira divisão, que no próximo iria sair. O que acabou acontecendo. Então é algo que eu guardo com muito carinho aqui no meu coração. Ao todo, Parreira soma quatro passagens pelo Fluminense. E comandou o clube em 146 jogos. Antes da homenagem, Parreira conheceu as instalações do CT Carlos Castilho. Realmente, o Fluminense hoje, a gente vindo aqui, vendo essa estrutura, está igual aos melhores clubes europeus. Eu já visitei os tops da Europa e são iguais a nós aqui. Então nós estamos preparados para dar um salto no futuro, sem dúvida alguma. Todos os clubes de futebol deveriam sempre se lembrar que a história do clube é construída pela sua torcida, pelos títulos que conquista e pelos ídolos, para as pessoas que passam por aqui. E a gente vem fazendo esse trabalho de fazer homenagem em vida, quando possível, para as grandes personalidades da instituição. E o Parreira é uma grande personalidade do clube, da instituição, da história do clube. Tem títulos importantes aqui, tem título estadual, tem o título brasileiro que está na nossa memória. E tem também a passagem pelo momento de extrema dificuldade, sim, momento de maior dificuldade da história do clube. Ele era campeão do mundo com a seleção brasileira e aceitou ser treinador do Fluminense. no momento que eu tenho como o momento mais difícil da história da instituição. Agora, todos os campos do CT Carlos Castilho estão batizados por nomes de peso da riquíssima história tricolor. Altair dá nome ao campo 1, Abel Braga ao 2 e Parreira ao 3. Peace.